Fala meu covinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vou iniciar mais um vídeo e nesse vídeo eu irei fazer um react de slime fails do Instagram, do YouTube e tal Bora pro vídeo Então, já tô com o celular da minha mãe aqui pra poder assistir, né? Porque eu tô levando com o celular e tal E é isso, agora eu já vou começar aqui Vou dar play Bem feito E aí, eu tô aqui Gente, eu não sei Que aquele negocinho Que essa pessoa colocou ali Não faço a mínima ideia do que seja Mas Não entendi nada Gente, uma coisa que eu odeio É que sabe quando a pessoa Dá um zoom assim Aí depois vai rapidão É horrível Estrar aquele vestuidinho Uma slime muito pequenininha Ah, peraí gente Eu acho que era pra ter chegado pra cá Antes de nós, tudo bem Gente, não faz clique com o dedo assim Ó, é assim Tipo assim, sabe? Tic, tic, tic E também Com medo Não pode Não, mas pode assim Você brincando sozinho Mas com essa mesmo Eu acho que é tipo um biscuit dele Só que parece ser um hito Tic, tic, tic Era uma tipo Ai, esqueci Não sei Mas lá Me deixa aqui Uma questão Pra vocês Eu acho que ela é bem difícil de fazer Por causa disso Tá muito maior A tia da pessoa Quando tocou Assim, ele tava mole Nossa, querida Ah, a pessoa fez Parece que me ainda Não pode Meu Deus Meu Deus Por isso que não pode Não pode, entendeu? Que surpresas Muito Muito dura Uma pessoa Tava com muita raiva Na hora de brincar com a slime E por que a imagem Dessa pessoa Muito bonita De repente É a cor da bonita Soltou Ai Não tá de certo Já aconteceu isso comigo Porque eu não vi Play-doh Não deu certo Meu Deus Eu acho que só quase Quebrou a beira Gente Esse aqui eu não achei nada demais Não achei Assim Pra ver Pra ver Que é um fail Porque não deu certo Mas É muito errado Nossa É muito Muito errado Mesmo Já começou O negócio Do corte Ali Eu acho Que é uma É É uma É uma Cloud Mas Bastante Neve E não Colorei Nada Que É Porque Esse Não colorei Slime Não A gente Tem Muitos Sobres Então Gente Esse foi o react Se você gostou Dessa ideia de vídeo Dá o like Se inscreve aqui embaixo No canal Se vocês quiserem mais react Bota nos comentários Que eu trago mais E Gente Eu vou estar com essa roupa Muitas vezes aqui Muitos dias Porque eu estou gravando tudo Em um dia só Então É isso Deixa seu like Nesse vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um beijão Tchau Tchau E fui Tchau